Oi! Eu sou a Lu! Tô aqui pra te ajudar a fazer a melhor compra. Vamos ver se este produto é ideal pra você? Olha só! Praticidade é com essa lavadora de roupas da Brastemp. Quem tem criança em casa sabe que os filhos sempre chegam da escola com os uniformes bem sujinhos, né? Ou então, é camisa de futebol que volta com marcas de suor, lama, poeira e até barro. Para esses casos, a solução é usar a função Turbo Performance, que trabalha com muita potência pra tirar completamente essas e outras sujeiras pesadas. Sem falar no programa Delicado, que é ótimo para aquelas peças que precisam de um pouco mais de cuidado, como roupas de ginástica, de bebês e blusinhas de tricô, por exemplo. E se alguma camiseta manchar com algum tipo de comida ou bebida, não se preocupe! Essa lavadora tem um ciclo especial, que faz todo esse serviço e você nem precisa esfregar os tecidos nas mãos. Uma maravilha! E pra facilitar, olha essa dica! Para que suas roupas saiam da máquina mais perfumadas e macias, é só usar o enxágua e a amaciante. E tem mais! Com um programa especial dá pra lavar mantas, cobertores, cortinas e até tapetes. Bom, né, gente? Aproveite e adquira a Garantia Estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra!